Bem-vindo a mais um vídeo do canal Criações Coloridas No vídeo de hoje, acabei de dar uma molhada aqui na gaiola Molhei ela, né? Enquanto eu tava molhando ela, eu já aproveitei pra dar um banho no canário de mangueira, né? Bem fraquinho, parecendo um pingo de chuva Já dei uma molhada nele, lavei o bebedouro, troquei a água Vou trocar ele, vou passar ele pro voador daqui a pouco Andar limpando o voador agora Lavei o comedouro dele aqui também, ó O comedouro da gaiola, se bem que ele não vai usar, né? Mas só pra deixar limpo Lavei aqui, lavei o comedouro Eu vou lavar a banheirinha dele também, a bandeja da gaiola eu tirei pra me lavar também Vou limpar essa gaiola aqui só pra tirar essas manchas de cocô assim, ó Que vai ficar parada uma semana, né? Só pra tirar isso, pra depois só ficar... Quando eu for usar, só vai tá meio suja de pó É só passar um paninho molhado, úmido, pra limpar Aí vai ficar certinho, né? Depois é só limpar, trocar, vai facilitar o manejo, né? Arrumar a gaiola também pra parar de ficar emperrando Dá uma serrada aqui assim, ó Dá uma serrada aqui nos cantinhos e aqui assim, ó Pra não enferrar mais Aqui entra Aí não tem comida, fica mais difícil, ó Aí sai o negocinho, ó Vou dar uma arrumada nela O voador eu vou limpar ali, trocar a folha tudo certinho Daqui a pouco eu vou ali gravar mais uns vídeos, né? Isso aqui é só o primeiro do dia Só pra não ficar sem vídeo aí no canal, postar A bandeja tá ali No tanque, tá ali sujo Eu vou lavar agora, acabei de tirar Acabei de dar uma molhada no canal A escova tá ali, ó Ficou, lavei os negócios aqui Lavei com água e sabão em pó E o comedor também Aí agora eu vou dar uma lavada também Aí vai ficar parado na semana Vai acabar criando pó Aí depois é só passar um pano molhado Só pra tirar o pó certinho Dar uma limpadinha Depois, no final de semana Eu passo, no próximo final de semana Eu passo ele pra gaiola, né? Aí, ó Acabei que na hora que eu fui lavar a gala Que ela tava cheia de sujeira aqui Eu acabei dando um banho nele, né? Só que bem fraquinho Pra não assustar a ave Ele até gostou do banho Fiz, né? Fiquei apertando a mangueira Na frente, no bico dela Pra ficar tipo Que nem gota de chuva, né? Aí foi molhando ele Daqui a pouco Vou trocar ele aqui agora Colocar ele aqui um pouco Diferenciar aqui Tá aqui no sol Hoje tá batendo um solzinho Abriu, ó Mas tava chovendo Tem uma aberturazinha agora Vou pendurar ele aqui na grade Hoje eu ainda não ouvi ele cantando Pessoal Hoje ele ainda não Não soltou nenhum canto Estão colocando ele aqui, ó Sabia cantando Isso aí incentiva a ave Vai se afastar um pouco aqui agora Aproximar a imagem aqui pra vocês Tá ali procurando comida Vou colocar a comida dele ali por enquanto Enquanto eu limpo o voador, né? Só pra ele não ficar sem Ver que ele tá bem molhado E eu vou ver se eu compro uma banheirinha maior Pra ele se molhar completamente Quando aquela banheirinha é um pouco menor, né? Ele acaba Deixando um pouco da Do rabo dele de fora, né? E um pouco das penas das asas também Então ele acaba não se molhando tudo Então eu vou comprar Vou ver se eu consigo comprar uma gaiola Uma banheira maior Gravar um vídeo lá pra vocês lá Pra vocês lá no pet shop, né? Mostrando as aves Agora ela tá pingando ainda Dá uma limpadinha nela melhor Limpar o voador Até agora não soltou nenhum canto Que eu tenho ouvido, não Gente, quando acordei Acordei umas seis e pouco Sete horas É, pessoal Até agora não cantou, não Tirar ele aqui um pouco Colocar ali a comida pra ele, né? Aqui tem que ficar de olho Por causa dos macacos Os macacos se alimentam aqui, ó Então tem que ficar de olho Colocar um pouco de comida ali pra ele Tirar o comedor aqui, ó Colocar uma comida ali Vou parar o vídeo aqui agora Daqui a pouco eu volto aí Já com ele no voador A comida tudo certinho Vou colocar a comida aqui pra ele agora Ou senão eu mostro depois aqui Que eu coloquei comida aqui Só pra vocês verem aí, né? E até agora nenhum canto Esses dias eu não tava colocando ele pra fora aqui A porta bateu ali com o vento Esses dias eu não coloquei ele pra fora ali, pessoal Por causa que tava chovendo Tava um pouco mais frio, né? Pro passarinho E quando tá meio Mais dia de frio Chuvoso assim Eu acabo não colocando ele pra fora Aí ele só veio pra fora agora Por isso que ele tá meio assustado, né? Quando eu peguei ele só Umas três vezes essa semana Pra limpar Fazer essas coisas Gravei os dois vídeos, né? Então ele acabou Que nem pegando muito ele Na semana assim Quando tá frio Então ele fica meio Ele fica estranhando um pouco, né? Quer dizer que ele fica mais Recioso Quando eu chego perto da gaiola Mas aí é tudo Tudo por parte Se eu não pegar ele na semana Ele já fica desse jeito assim, ó Mais receoso Fica mais desconfiado Aí agora se eu ficar pegando ele direto Como vocês viram aí vídeos Ele cantando de gaiola na mão Interagindo Quando eu gravo vídeo Ele já canta Então o vídeo foi esse, pessoal Vou colocar a comida ali pra ele agora Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação De notificação E dê seu like